Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta da telespectadora, Lentes de contato são restaurações cerâmicas, são restaurações muito delgadas, usualmente cimentadas sobre dentes preservados e que precisam de mínimas correções estéticas relacionadas à forma ou à cor. Segundo dados precisos na literatura, fundamentos científicos apontam que essas restaurações têm capacidade de sobrevida na boca por aproximadamente 20 ou mais anos. Mas isso vai depender muito das características de atuação do profissional, vai depender da precisão do procedimento clínico realizado, vai depender também e principalmente das características e qualidade do laboratório de prótese que apoia o clínico na realização desse trabalho, ou seja, da qualidade da lente de contato em si, como restauração cerâmica, e também vai depender da higiene do paciente e da forma como ele mantém a saúde da boca. Visitas regulares ao cirurgião dentista, visitas regulares ao especialista, para que de fato ele possa ter ciência de que a sua boca está em condições de saúde, está em condições de normalidade. Se tudo caminha em direção à saúde, manutenção de saúde e normalidade, uma lente de contato pode durar muitos anos. Salientando que como cerâmica é um material biocompatível, não causa danos à estrutura dentária nem à estrutura gengival quando bem realizada, não altera a cor, não perde o brilho, a textura, e se mantém inerte com todos os desafios que se encontram na boca em função das características mastigatórias e de todos os hábitos que o paciente vai realizar normalmente. Então é possível sim ter um trabalho com longa duração, dependendo de vários fatores relacionados à qualidade do clínico que está atuando e do laboratório de prótese com o qual o clínico vai se relacionar para realizar o tratamento. Espero ter respondido à pergunta e às dúvidas da telespectadora. Obrigada, doutor Eduardo.